Pode ser que a fé deseje compreender por amor aquele a quem ela deu o seu consentimento. O amor procura compreender, quer conhecer sempre melhor aquele a quem ama, busca sua face. Como sempre, de novo diz Agostinho, baseando-se nos salmos, amar é querer conhecer e assim buscar compreender pode ser precisamente uma exigência do amor. Dito com outras palavras, entre amor e verdade existe uma ligação que é importante para a teologia e a filosofia. A fé cristã pode dizer de si mesmo, achei o amor, mas o amor a Cristo e ao próximo, a partir de Cristo, só pode ter consistência quando for no mais profundo de si, amor à verdade. O fator missionário ganha aqui um novo aspecto. O verdadeiro amor ao próximo quer dar ao próximo também aquilo que o homem necessita de mais profundo, conhecimento e verdade. Nós, havíamos partido mais acima da questão da morte como aguilhão filosófico da fé. Descobrimos então a questão de Deus e sua exigência universal como lugar da filosofia na teologia. Agora podemos acrescentar como terceiro ponto o amor como centro do ser cristão, do qual dependem a lei e os profetas. É ao mesmo tempo amor à verdade e só assim se mantém como ágape, a Deus e ao homem.